Ezequias, rei de Israel Certa vez adoeceu Queria mesmo morrer Isaías lhe esclareceu Põe em ordem a sua casa Disse assim o homem de Deus A oração é com a ângua Que segura o navio Ezequias sabia disso Por isso adeus Ele pediu Em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja Sempre foi a oração Revirando para a parede Ezequias fez esta oração Lembre Senhor que o teu servo tenha andado em retidão Fazendo o que é reta os teus olhos com pureza de coração A oração é com a oração A oração é com a ângua Que segura o navio Ezequias Ezequias sabia disso Por isso adeus Ele pediu Ele pediu em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja Sempre foi a oração O nosso Deus se agradou Da oração do rei Ezequias E mandou falar-lhe depressa Pelo profeta Pelo profeta Isaías Deus ouviu a sua oração Acrescentando os seus dias A oração é com a oração Que segura o navio Ezequias sabia disso Por isso adeus Ele pediu Em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja Sempre foi a oração Jesus na beira do mar Falava com a multidão E o chefe da sinagoga Humilde de coração Prostrando aos pés de Cristo Me fez esta petição Minha filha está quase à morte Vem, empolhe suas mãos Jesus lhe acompanhou Como aqueles que o cercavam E seguiu-lhe uma mulher Que era desenganada Dizendo consigo mesma Com fé e muito animada Se eu tocar em sua rola Sei que ficarei sarada Quando ela tocou No vestido do Senhor Sua grande enfermidade Na hora Jesus curou Alguém me tocou por fé Quem tomou esta atitude Disse Jesus em voz alta Depois de mim Saiu virtude Quando Jesus chegou Na casa do chefe Jairo Vendo os pés de Deus Vendo os seus familiares Um tanto desesperados Jesus sentiu compaixão E assim ele falou Menina levanta-te E a menina levantou Jesus em capaço Jesus em capa-naú Jesus em capa-naú De Deus dava o recado Chegou o centurião Dizendo ao mestre amado Meu servo está em casa Enferno e atormentado Jesus disse Eu lá irei E deixo ele estará Não sou tigre o que tu entres Debaixo de meu telhado Mas diz uma só palavra Meu servo será libertado Ouvindo estas palavras Ouvindo estas palavras Jesus alegrou-se até Pois nem mesmo em Israel Tinha visto tanta fé Jesus em capa-naú Eu vos digo Que muita gente virão Do oriente e do ocidente E na mesa sentarão No reino de Deus com Isaac Jacó e com Abraão E muitos filhos do reino Lançados fora serão Vindando Jesus então Ao centurião falou Como creste ser afeito Segundo o seu clamor Pois eu vim a este mundo Trazer paz aos sofredores E naquela mesma hora O seu criado saludo Aqui no mundo o crente sofre Com esperança de vencer E ir morar na cidade santa Que lá de cima vai descer Ali não haverá tristeza Nem aflição vai existir Só alegria e pleno gosto Para os remitos que subir Eu vou morar nesta cidade Que o meu mestre preparou Aqui no mundo mesmo que eu sofra Tenho certeza que eu vou Ali não haverá tristeza Nem aflição vai existir Só alegria e pleno gosto Para os remitos que subir Eu quero ver as doze portas Por onde os santos vão entrar Eu quero ver as doze portas 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 E os santos podem lá entrar, ali não haverá tristeza, nem aflição vai existir. Tô alegria e pleno gozo, para os delitos que subir. Na cidade de Nair, Jesus Cristo ia entrando, encontrou uma multidão que levava um caixão. E uma mulher chorando, era uma pobre viúva, que chorava sem alento. Seu filho tinha morrido quando ele era vivo, é quem lhe dava o sustento. Se você ainda está morto, Jesus vida quer te dar. Basta só se converter, Jesus Cristo tem poder para te ressuscitar. Jesus vida quer te dar, basta só se converter, Jesus Cristo tem poder para te ressuscitar. Peço licença. Peço licença, meus irmãos, preste atenção, em tudo aquilo que cantando eu vou falar. Quero mexer como o vosso coração, pois a doutrina de Jesus quero pregar. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Quem ama a Deus, obedece a doutrina, não se envergonha de dizer que é um crente. Já não se fala em doutrina nas igrejas, tudo é costume para o povo em geral. Ficou difícil para quem gosta de pureza, não se conhece o crente espiritual. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Quem ama a Deus, obedece a doutrina, não se envergonha de dizer que é um crente. Fora da igreja não andam decentemente, perde o temor e o jeito de ser nu. Até se escondem, até se escondem, até se escondem, até se escondem de alguém que parece crente. E lá na praia fica exposto e ser minu. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Quem ama a Deus, obedece a doutrina, não se envergonha de dizer que é um crente. Já não suportam ter os cabelos crescidos, usam os cortes de cabelo extravagante. Se o pastor ficar enfurecido, saem dizendo este pastor é ignorante. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Quem ama a Deus, obedece a doutrina, não se envergonha de dizer que é um crente. Usam esmalte até nas unhas dos pés, dizem que Deus só quer o nosso coração. Espírito, que Deus só quer o nosso coração. Espírito, alma e o corpo dos fiéis, são conservados pro dia da redenção. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Quem ama a Deus, obedece a doutrina, não se envergonha de dizer que é um crente. Eu sei que muitos não gostaram deste cântico, porque mexeu no seu jeito de pensar. Orem por mim, meus irmãos, esse levante, pois sem doutrina Deus não vai te aceitar. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Quem ama a Deus, obedece a doutrina, não se envergonha de dizer que é um crente. Quem ama a Deus, obedece a doutrina, não se envergonha de dizer que é um crente. Com os olhos para o céu, Jesus exclamou assim, Glorifique o teu filho, para que ele louve a ti. Como lhe deste poder, sobre toda a carne, para dar a vida eterna, A todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta que só conheçam a ti. O único Deus verdadeiro, e a Jesus o enviado. Glorifiquei-te na terra, tendo a obra consumado. Agora vou para ti, glorifiquei-te a mim. Ó, vai junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha, contigo antes deste mundo existir. Manifestei o teu nome, aos homens que me entregaste. Eles já têm conhecido, tudo quanto me falaste, porque deles as palavras que tu me deste. E eles as receberam, e também acreditaram, que saí de ti e que tu me enviaste. Eu não estou mais no mundo, mas eles no mundo estão. Eu vou para ti, pai santo, guarda em teu nome então. Estando eu com eles no mundo, os guardei em perfeição. Nenhum deles se perderam, só o filho da perdição. Para que se cumprisse o que de mim escrito estão. Grande significado, se encontra nesta oração. Quando o Cristo muito amado, a Deus enfim fez menção. Oro por mim e por ti, e para quem longe estão. Para que seja um herdeiro, nesta grande salvação. E possa morar com ele lá no reino deste ano. Eu creio em Jesus, porque ele é a luz do mundo e do céu. Com grande amor que ele me amou, dando sangue seu. Eu creio em Jesus, porque lá na cruz ele sofreu. Oh, que dor horrenda que Jesus Cristo por mim padeceu. Oh, que dor horrenda que Jesus Cristo por mim padeceu. Eu creio em Jesus, porque ele é o meu salvador. Eu creio em Jesus, porque ele é o meu salvador. Eu creio em Jesus, porque ele é o único mediador. Pois ele é o meu salvador. Pois ele é o Messias que Isaías profetizou. Pois ele é o Messias que Isaías profetizou. Eu creio em Jesus, porque ele é o meu salvador. Eu creio em Jesus, porque ele me deu paz e salvação. Ei, de gozar um dia com grande alegria na eterna mansão. Ei, de gozar um dia com grande alegria na eterna mansão. Os discípulos dos cenários estão orando ao Senhor. Todos juntos lhe pediam o poder consolador. De repente veio um som como um vento impetuoso. Muito alegres ficaram, línguas estranhas falaram, sentindo o eterno gozo. Vai pedindo meus irmãos, sem nunca desanimar. Com a fé e a unção, presta a Deus de coração, Jesus vai lhe batizar. O poder pentecostal, Jesus manda lá do céu para aquecer o crente que procura ser fiel. O crente fica animado para combater o mal. Crente frio é perigo. Crente frio é perigo, quem vence o inimigo é o poder celestial. Vai pedindo meus irmãos, sem nunca desanimar. Com a fé e a unção, peça a Deus de coração, Jesus vai lhe batizar. Muitos já estão pedindo o poder pentecostal. E o fogo está caindo, ó que gozo sem igual. Todos que pede recebem, assim disse o Senhor. O que está fracassado precisa ser renovado no dom do consolador. Vai pedindo meus irmãos, sem nunca desanimar. Com a fé e a unção, peça a Deus de coração, Jesus vai lhe batizar.